Oi pessoal do canal Wolf, hoje eu apresento o lindo e maravilhoso Gerard Gabriel, ele tem 31 anos de idade. Mas antes de apresentar esse deus grego que literalmente tem um corpo esculpido, como vocês estão vendo realmente o corpo dele é muito lindo mesmo. Como sempre, comentem suas opiniões sobre esse incrível físico e curtam o vídeo e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Vale lembrar e vale frisar que além de modelo fitness, Gerard também é um grande influenciador digital e um grande atleta, tanto que ele é um atleta pró da categoria Men's Physique da IFBB. Pra quem não sabe ou pra quem é leigo, Men's Physique é uma categoria do fisiculturismo que os atletas usam bermudas, porque tem outra categoria que os atletas usam cuecas. E ele é da categoria de bermudas, o que eu acho incrível porque o corpo dele são muito estéticos e lindos. Tanto que você pode ver como o corpo do Gerard é lindo e bem trabalhado, tanto que no início do vídeo eu disse que o corpo dele parece de um deus grego, literalmente esculpido. Vale lembrar também que ele é americano, apesar dele parecer um pouco brasileiro, porém ele é americano. Agora eu vou falar um pouco das medidas físicas do Gerard. Ele mede 1,75m de altura, ele pesa em torno de 95kg. Isso em palco, porque em Buckingham ele chega a pesar 102kg, muito pesado mesmo. E como vocês podem ver no vídeo, o percentual de gordura dele é muito baixo, tanto que a pele dele descola do abdômen. O que significa que o percentual de gordura dele tá muito abaixo do que ele espera. Então pessoal, esse foi um pouco das informações que eu achei desse incrível atleta na internet. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de ver esse incrível físico. Agora eu vou deixar um pouco com vocês o Gerard flexionando seus grandes músculos. Até mais pessoal! Eu vou deixar um pouco com vocês. E aí 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 E assim ficou pronto.